Ainda tem muito sofrimento, Fernando, muito sofrimento. Tem mãezinhas apanhando, tem mãezinhas... Desse grupo agora não descobri, não, ainda não. Mas outros grupos, tem mãezinhas apanhando, tem mãezinha passando fome, tem todo tipo de agressão verbal, muito, muito, daquelas que se machucam só verbalmente. Então, isso me deixa muito aflita, porque... Eu pelejo para acabar, mas parece que não tem jeito. Por isso que eu convidei para fazer o grupo de homens, o grupo de grávidos, que é para ter uma palestra informativa. O Arler, que é o secretário da Saúde, é meu grande parceiro. O Arler, um beijo, meu querido. Ele que dá palestra para os homens, depois o doutor Zé Luca, depois o advogado, e assim por diante. Outras pessoas também vão lá. Depois a gente serve um janslazim para eles e dá um brinde, mas um brinde para a criança. Porque se a mãe está lá para ganhar as coisas da criança, o pai também tem que ganhar coisas de criança. Ah, dona Dora, por que a senhora não oferece um par de meia? Eu ofereço um par de meia para a criança, para você, então. Porque nós estamos ali para... É claro que é para cuidar dos pais, da família, a orientação, mas é vindo o conforto da criança quando chegar. Porque tem mãe que vai para lá decepcionada. Minha mãe me botou para fora de casa, eu engravidei, gravidez indesejada. Então, a mulher chega lá só o trapo. Aí você vai trabalhando, trabalhando. Eu não quero essa criança, dona Dora. Não, eu quero. Pode deixar que eu quero. Aí você vai trabalhando, ela vai fazendo um bordadinho aqui, vai vendo e vai conversando com as outras. Tem o grupo do WhatsApp de gestante com gestante. E quando é no final, você quer a criança e ela não dá. Porque já pegou a mão. Eu acho que isso é muito bom. Você ter aquela conversa de mãe para filho. De mãe para filho. Muitos têm essa carência de não ter isso em casa. Muita carência, principalmente o homem. Ainda é muito machista o homem. Até quando eu comecei o grupo de grávidos, eu pensei que não ia pegar. Mas pegou. E vão quase todos. Quase todos vão. Eles vão, participam direitinho. E eu fico muito feliz que atende o chamamento da dona Dora. E eu fico muito feliz que atende o tempo. E eu vou, fico muito feliz que atende o dia. E você vai, fico muito feliz que atende o tempo.